Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Jai Milton Pastor Ovelha Hoje você quer aprender como pentear um reprodutor da raça santo-inês Hoje eu vou mostrar para você passo a passo como pentear Para o carneiro ficar show de bola e ficar top Então a gente tem os reprodutor da raça dorp A gente faz tosquear e os reprodutor da raça santo-inês a gente pentea Aí eu tenho uma serrinha aqui, que pode ser uma serrinha PVC Que você pode estar pegando um pedacinho de madeira E pode estar fazendo uma serrinha Amarrar com um pedacinho de arame E aqui está a serrinha, pode ser uma serrinha de PVC Para você estar penteando um reprodutor desse Então acompanha aí passo a passo que eu vou estar mostrando para você Por onde que você possa começar Então pessoal, se você observar Esse reprodutor não tem lá nenhum É um reprodutor bem lisinho Pelo de boi Então, mas eu vou dar uma penteada mesmo assim Para ele ficar bem bonitinho Observa aí para você ver É só mesmo para acertar a pelagem dele Se você observar não está saindo nada É só mesmo para dar uma acertada Olha o que está saindo Olha só um pelinho pouquinha coisa É só mesmo para acertar o pelo dele aqui Não precisa forçar a mão Pode ir com a mão leve mesmo E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.